Fala galera, passando aqui rapidinho pra perguntar se você já ouviu falar da Sizzle.gg É um site que basicamente é uma ferramenta pra poder clipar os melhores momentos das suas transmissões Tanto no YouTube quanto na Twitch Você que é criador de conteúdo já pensou pegar aquele clipe em destaque pra tacar no TikTok, no Twitter, nos shorts, enfim Então ela facilita pra você ganhar tempo nesse tipo de clipes em destaque pra você reutilizar em outras redes E lembrando que o site tem suporte para jogos como LoL, Valorant, Overwatch, entre muitos outros aí E em comemoração dessa parceria, o Sizzle vai estar sorteando aí para duas pessoas um sorteio de 25 dólares para cada Eu disse 25 dólares Pra quem quiser participar, é só cadastrar aí pelo link gratuitamente, utilizar a ferramenta que a Braba vai ser lançada Link na descrição Quer dizer, você parece um dos quatro mosqueteiros, alguém já te falou isso? Mano, acho que é a primeira vez, hein, dog? Parece? Não são três mosqueteiros? Pô, faço a primeira ideia, mano Deixa o cara me trolou, se pá? Quer dizer, a galera te assiste mais por celular, PC ou TV? Boa pergunta, hein, mano? Vocês estão assistindo a live agora por onde, galera? Tem as manuais de participar dessa enquete? Dessa pesquisa? TV, PC ou céu? Digita aí Tipo, PC ganha, né, mano? Dá uma olhada aí, ó Mas tem muito celular, hein, mano? Caramba, bastante celular, véi Vou de Fiddle, galera Fiddle é simples de jogar? Dá pra um bronze pegar o jeito fácil? Mano, fácil não, véi Mas se você quiser real aprender o boneco, você aprende, véi E... Não é simples, mano Melhor falar que não, né, galera? Que ensina a fazer red galhão ao mesmo tempo? A Riot tirou, véi Durou pouco tempo, não dá pra fazer mais, não Eu posso tentar fazer... O Red e Golem junto Vamos tentar esse? Esse eu vou tentar Red e Golem, hein? Vamos ver se tirou Muita experiência, 10 anos de caminhada Ó, o que eu posso fazer é isso, ó, mano Farma esse restinho da galinha No... No meu Red, né? Vou deixar o Red com mil de vida, mais ou menos Aí eu tento fazer ele junto com o Golem Vamos ver se vai funcionar Ó Vamos ver se vai dar Eu acho que não vai dar Mas eu pelo menos tô tentando Quase, mano Quase, galera Pelo menos eu deixei ele low assim, tá ligado? Que? Ô, José Ô Coração tem dono Nós foi quase, hein, mano? Ficou com 30 de vida o Golem Ele não nasceu pra namorar É só acertar o stun, viu, princesa? Obrigado Você é um cara bom Bom, não sei cadê a Vai Vou meter o foda-se Imaginar que ele tá topside E vou gankar a bot, mano É sobre isso Vamos nessa e se diverte Olha isso Eu aliviei pro mid E o mid já tá vindo gankar a bot comigo, véi Que foda Isso é um time, viu, véi Sério que nós não vai matar ninguém aqui? Ah, tá Top morreu Vai tava lá Como nós imaginamos 22 de farm Eu acho que a Vai Esquipou um campo, hein, mano? O Golem não foi Então sepa que ela esquipou Sapo-lobo Maravilha Qual o melhor Django atualmente, Marquinhos? Pô, mano É difícil falar só um, né, mano? Mas tem Eco Ou Eco não Tem Viego Tem Maokai Tem Vai Tem Kaim Que tá voltando agora De leve, tá ligado? Tem o Kong Pô, tem Fiddle Tem Gragas Tem... Até Kratos Tá dando pra fazer agora É isso, tá ligado? A Mumu também Tá aparecendo aí, né? Teve um nerf Mas eu falo que dá pra fazer ainda Mano, vou dar B não, hein, galera Vai ser um over do over, véi Vou fazer o Fukler pra cima E é isso Continuou, mano Três vezes na semana Tome esse Insec Pitbull Labrador Ruf, ruf Pra base aí, Doug Tome esse passinho aí, filhão Não é mata ele, tá? Não é mata ele Sempre é mais gostoso Da polícia e da patroa Deus é bom E o diabo não presta, mano Fodas Show de horrores Mano, não foi muito feio não, galera Você sabe o que foi? Sabe como que essa place seria melhor? Se a Sai ainda deixa eu tancando E ela usa os combos Tudo bonitinho Mas eu tava sem item de dano Mano, eu acho que realmente Ia faltar dano, tá ligado? Mano, ainda bem que eu não tive medo Em fazer essa play, galera Graças a Deus, véi Tipo, não tive medo, véi Mas agora o flash do cunhado ali Foi o a mais do redondo, hein, mano? Ah, esse aqui é ghost, mano Ah, foda-se Já tô morto Vou pegar o arauto e morro É isso Sai, corno! Se tiver flash Se eu jogar, tem flash? Não Valeu, Igor Brigadão pelo sub, viu, meu lindo? Nada de manha Ah, esse assistência Não deu item ainda Cheio de charme, né, dog? Tem tempo ruim, não Tem tempo ruim, não Sem tempo ruim Sem tempo ruim Grabou Aqui é jungle diff, viu, galera? 100% jungle diff, né? Tô, mano Valeu, Rengar Obrigado pelos oito meses E o fião? Nossa, mano Isso é paia, hein, mano? Olha o que aconteceu no mid, mano Nossa, mano Isso foi paia demais, véi Boa, Soraka Apertou R, né? Olha o que aconteceu A base é eu Nzinha Brincante Tibers, né? Tibers Azeldrag aqui agora Bem gostoso Bom, um minuto pro meu ult Então é só farmar Subir até o arauto Tentar dar uma moralzinha pro cunhado Lá de Laoi também De novo Botlane consegue levar a torre Sem eu Não, isso vai dar B Porque o E da N É o mais broken Mano, a skill dela Reflete dano agora Dá muito move speed, mano O cooldown é baixo Dá shield O E dela Dá speed Dano Move speed, véi E o cooldown é baixo Tá ligado? Então, pra mim Isso é muito roubado, véi Ah, Morty não sabe Esse aqui, coitado Vem flash, rapazão Só aceita, véi Perfeito, véi Falta que meu mito Tá sendo solado, né Pelo menos a torre Levou A caixa quer, hein, mano Bom dia, meu rei Já já completamos dois anos Vem Pô, 22 meses Da linda com nós, mano Obrigado pelo apoio aí Viu, guerreira Bom, vai dar merda Vai dar merda, mano Tô sentindo Pera aí Que isso, Altibers? Sai fora, bandido Caralho Caralho, cunhado É embaçado de lá Oi, mano Na moral O cara é embaçado Tá maluco, véi Beleza Virou legal neles ali, né Mano Tamo todo mundo Faltou só dar Fear em todos, mano Tá ligado? Mago Não Ah, esse time tá bem redondo, hein, mano Valeu, Simões Você vai fazer a boa pra nós, Pit? Obrigado pelos cinco meses, viu, Simões Então tamo Tô sendo folgado, hein, véi Por mim, nós continuamos sendo folgado, véi Nossa, véi A vai foi tentar parar logo aí lá Oi na side, mano Completamente errado, véi Essa vai tinha que tá bot, tá ligado? Não lá, mano Último Prime O play ainda dá certo, né, véi Pra acessar o Thresh aí Vem, N, pra eu te beitar Deixa eu ver se eu consigo te beitar Ah, mano Alguém tanco barato Ué Vivão Mano, vamo embora Eu acho que a gente vai embora, né Zony às vezes exentou a torre Mano, pior que aconteceu isso, véi Tipo, a torre em sala fica batendo, batendo, batendo Batendo, ela sempre dá mais dano Aí eu usei Zonyas, resetou o dano da torre De onde tá vindo esse escudo é do Smite, pô Eu fiz o Smite Verde nesse game aqui Uai, dog Qual qual é o nome dela? Como é que foi pra conhecer? E Fire, de obrigado pelos 10 meses, viu, fião? Brincadeira, hein, dog Corra Vocês viram o tamanho do range que eu ganhei nesse R, véi? Tá maluco, que range foi esse, véi? Corra Mostrar o facão pros caras Toma Pô, que delícia, hein, mano Ó o Cago Grosso hablando aí E liberando 7 meses de sub, né, mano Mano, mas eu queria muito jogar uma de N, mano Mas eu tento jogar Super Perk Eu jogo Jungle, eu ganho Provo essa barra azul Fiz duro contra o medal Eu não sei mais o caminho pra essa videônica Provo de mim, gola, não sei quem é a virônica Essa brincadeira é pior que tu manda mônica Meu último drink foi um dia com água tônica A intuição mata, mas que peste bucânica Não deixe meu público, essa fumaça não bucânica Minha mente fosse...